Para a gente fazer os entendimentos. Obrigado. Estão no leitor observando se a presença foi computada. Leitura da ata. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade dessa reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realização de audiência pública de convidados. Parte 3, primeira fase, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a realização de audiência pública de convidados. Dessa audiência tem a finalidade de debater o potencial dos eventos natalinos para o desenvolvimento do turismo no Estado, considerando seu reflexo social e econômico. Gostaria de convidar aqui as seguintes pessoas para fazerem parte da mesa. Sérgio de Paula, subsecretário de Turismo, da Secretaria de Cultura e Turismo, também representa, nesse momento, o secretário Leônidas Oliveira. Seja bem-vindo. Sérgio, obrigado. Ana Carolina Vasconcelos, gerente de Difusão da Educação para o Patrimônio Cultural, representando Marília Palhares Machado, presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico em Minas Gerais. Bem-vinda. João Paulo Mena, diretora de Juntos de Relações Institucionais da CEMIG, representando também, nesse ato, a Cristiana Miglio. Diretora de Comunicação da Companhia Energética em Minas Gerais, CEMIG. Também, o nosso querido Mário de Assis, presidente da Associação Mineira de Papais Noéis e Personagens Natalino. A nossa querida amiga Maria Ouvira, ex-deputada, companheira, é a maior colecionadora de Papai Noel que tem no Brasil. Impressionante. Mais de 3 mil peças ela tem na casa dela. Mais de 3 mil peças. Agostinho Neves, vice-presidente da APA Articultura. Por favor. Conosco também aqui se encontra online o Gilberto Carlos, que ele é o diretor-presidente da Belotour também. Mariela França, que é do Circuito das Grutas. Bem, gente e amiga. Boa tarde a todos os presentes. Muito obrigado pelo carinho. O pessoal está conosco também. Dezembro é o mês em que o Natal está nas ruas, não é? Mais do que uma celebração religiosa, a festa estimula o turismo e o comércio em todo o país. Nos últimos anos, Minas Gerais tem sido destaque em seus eventos natalinos. Com o objetivo de potencializar a oferta turística e posicionar o Estado como um dos principais destinos das festas de final de ano, o Governo do Estado, através da Secult, lançou recentemente a segunda edição do Natal da Mineiridade, que reúne uma vasta programação que celebra a tradição natalina e evidencia os atrativos locais. A iniciativa do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Secult, e da Fundação Clóvis Salgado, integra Belo Horizonte a 450 municípios, o dobro do número registrado do ano passado. Estão previstos mais de 600 eventos que acontecerão deste mês até dia 6 de janeiro de 2024. Sabemos que o Natal já vem sendo fonte de inspiração e desenvolvimento econômico para a atração do turismo em vários locais do Brasil. Dentre os mais famosos estão o Natal Luz, Natal Luz em Gramado, que no último ano confirmaram um retorno de R$ 45 milhões só em mídia espontânea e uma estimativa de mais de R$ 1,1 bilhão de visualizações, mais de 329 milhões de pessoas impactadas na mídia online e mais de 17 milhões na mídia impressa, conforme o levantamento Top Clip, empresa de clipping, com série em São Paulo. Além de revelar seu potencial no turismo, o Natal é uma oportunidade ainda para elevar o desenvolvimento econômico, com geração de renda e emprego, mas, além disso, é momento também de solidariedade. Muitas campanhas solidárias são engajadas nessa época. Por essa razão, estamos aqui reunidos nesta tarde para debater o potencial das festividades natalinas para o turismo e gastronomia do nosso Estado e conhecer um pouco mais da experiência da minoridade e de eventos e seu alcance social. Gostaria, desde já, deixar registrada a nossa gratidão a todos os profissionais aqui presentes, nossos Papais Noéis, que tanto contribuem para a magia deste evento aí e que tem um papel fundamental para o acolhimento, não só lúdico, mas também de cidadãos que contam com seus olhares e atenção. Muito obrigado a todos. Considerações iniciais. Já fizemos as nossas considerações iniciais. Fazer a exposição dos convidados. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que vão dispôr de até 10 minutos. Nós vamos deixar a campainha para marcar aqui. A hora que der, vai tocar para avisar para as suas explanações e, posteriormente, daremos início aos nossos debates. Com a palavra, primeiramente, o nosso grande secretário, sempre conosco aqui em todas as audiências, o Sérgio de Paula, que nos dá uma força muito grande em todos os eventos, todos os acontecimentos, não só aqui na Assembleia, mas nos quatro cantos do nosso Estado das Minas Gerais. Sérgio, bem-vindo. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Obrigado a todos que estão presentes aqui nesse dia tão importante. A gente fala de um momento tão especial. Eu falo que dezembro é o melhor mês do ano. Não é só o Natal, nós temos... Obrigado, meu caro. Nós temos a passagem do ano, a finalização do ano. Tem meu aniversário, que também é importante, é o dia mais feliz ali. Mas é um momento de celebração. Obrigado, João. Terça-feira, está? Vou ligar, vou ligar. Estou esperando, está? Mas é um momento de celebração, mas também um momento onde a gente conseguiu, o governo do Estado, e aí cabe aqui, deputado, antes de mais nada, agradecer muito essa parceria do senhor, da Assembleia, para que a gente conseguisse ter esse êxito. Eu quero muito agradecer a presença do senhor, sempre nos eventos com a gente, esse olhar pelo turismo. Eu, todas as reuniões, eu vou ressaltar isso. Obrigado. Se a gente está entrando agora, em 2024, com o nosso ICMS do turismo, multiplicado por cinco, esse foi um trabalho construído, o senhor tem participação nisso, todos os deputados aqui dessa comissão, e a gente quer agradecer muito por esse reconhecimento do turismo em Minas Gerais, da importância do turismo como gerador de emprego e renda, isso é muito importante. E a gente tem vislumbrado muito, sabe, deputado, que se hoje a gente já consegue fazer essas ações, com o ICMS da forma como está, com essa majoração que aconteceu nos municípios, a partir de 2024, a gente vai ter um aumento, e os resultados que nós temos hoje, eles também vão se multiplicar. Então, muito obrigado. Nós que agradecemos. E eu não podia também deixar de agradecer aqui, deputado, eu falo que a CEMIG, não só nessa época, mas no ano todo, já não é mais parceiro, sabe, João? Cris Kumara e toda a equipe da CEMIG, a Rana, que está ali com a gente, são copartícipes, sabe? Eles estão sempre ali com a gente, estão sempre respondendo, e a gente agradece muito, sabe, João? É muito feliz que a gente vê uma empresa do Estado que tem esse pensamento, porque, por muito tempo, a gente teve patrocínio para ações que não tinham essa preocupação com relação ao emprego e renda. E, quando a gente tem esse pensamento no turismo, na cultura, e a CEMIG é a maior patrocinadora da cultura do nosso Estado, isso é importante ser dito, porque poucas pessoas reconhecem isso. Muita gente só fala CEMIG, CEMIG, ah, CEMIG, não, a CEMIG é a maior patrocinadora da cultura do nosso Estado. E foi o nosso patrocinador oficial do Natal da Mineridade, e com um esforço enorme, porque a Rana estava chegando, chegando com o Covid, não é, Rana? Eu lembro disso, que o Mário conversando com a gente, no final de semana, madrugada, fez um edital que a gente conseguiu contemplar todas as regiões do nosso Estado, que também é outro processo que tem que ser ressaltado aqui, deputado, porque essa descentralização, graças a Deus, com esse esforço conjunto da Assembleia, do governo de Minas, das empresas patrocinadoras, hoje a lei de incentivo do nosso Estado não fica mais restrito a 5, 10, 20 municípios. A gente consegue dar oportunidade para que os fazedores de cultura dos 853 municípios possam acessar esse recurso. Então, Rana, João, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E eu vou falar de forma bem rápida. Nós tínhamos, em Minas Gerais, nesse período agora, a partir de novembro, um declínio muito grande da movimentação turística. Era muito comum que os hotéis, da capital principalmente, eles iniciassem um processo até de reforma e planejamento do próximo ano, porque existia um declínio, muito porque, antigamente, o nosso turismo era baseado no turismo de negócios. E, nessa época, com o final de ano, as festas, no final de ano, você tem uma redução. Então, foi pensada uma estratégia de como a gente reverter isso e posicionar Minas Gerais como o principal Estado, nesse momento, o objetivo final é o principal, mas, nesse momento, entre os principais destinos, de final de ano. Então, foi criada essa campanha, que é o Natal da Mineridade. Então, no primeiro ano, nós tivemos uma participação massiva dos municípios, ela foi criada ali já em dezembro. Esse ano, nós conseguimos fazer com uma forma mais, um planejamento maior, uma forma mais robusta. E aqui eu vou fazer uma apresentação, eu aponto para onde, pessoal? Eu acho que está igual o Atlético Mineiro ontem, não funcionou muito bem, não. Vamos lá. Então, iniciativa do governo de Minas, meio da Secretaria de Estado, Cultura e Turismo, da Fundação Clóvis Salgado, com patrocínio da CEMIG, isso é muito importante, de novo, ressaltar. E muita gente fala, a ação da CEMIG foi na Praça da Liberdade? Não, a ação da CEMIG foi em todas as regiões do Estado. O edital foi aberto e todas as regiões foram contempladas. Então, nós temos também a CDL, aqui em Belo Horizonte, com esse patrocínio, com o apoio, Federação dos Circunstos Turísticos de Minas Gerais, a FaceTur, que também está aqui. Às vezes foi isso também, às vezes o atético ontem, deputado, não estava ligado, por isso que nós tivemos aquele tropeço. E o meu Santos? Caiu. Segundo divisão. Caiu. Eu sou infeliz duas vezes. Primeiro no Estado, que eu trouxe para Caldense, caiu para a segunda divisão no Campeonato Mineiro. Agora eu caio para a segunda divisão. Eu acho que é uma coincidência. Eu como essa botafoguense, eu vou ficar quietinho. Botafoguense tem que ficar quieto. Eu estou vendo que eu acho que hoje o debate é Natal. Não vamos falar sobre futebol, vamos seguir com Natal, mas eu quero ressaltar, viu, deputado, os dois times do senhor caindo para a segunda divisão, algo não está muito certo aí. Vamos repensar. Então, nós temos também a Associação Mineira dos Municípios e a Rede de Gestores tem um papel fundamental nessa mobilização dos municípios. Então, o objetivo principal é a promoção e estruturação das festividades. E é muito interessante, porque o Natal de Minas Gerais, ele, como todas as ações do nosso Estado, ele é coberto por diversas manifestações culturais, porque a cultura está inserida dentro de Minas Gerais. Então, você não tem apenas o que a gente chama dos enfeites de Natal, da iluminação de Natal. Você tem cantatas, você tem presépios, você tem todo um arcabouço de manifestações, e cada região, ela usa a sua manifestação própria para poder comemorar e fazer essa celebração do Natal. Então, por exemplo, é muito comum no Norte a gente ter as manifestações culturais mesmo, na praça, com folia, com o próprio congado, nas praças acontecendo durante a comemoração do Natal. Todo esse arcabouço de manifestações, isso é muito importante. E essa diversidade que faz com que a gente tenha esse potencial de posicionar Minas Gerais entre os principais destinos turísticos. Momento de celebração em tradições e de costumes. É muito importante, também uma outra coisa para ressaltar, que o tema da nossa campanha do Natal é o quê? Onde todos são bem recebidos, é o momento de união, da cultura, da paz, porque esse é o momento de celebração das famílias. E é por isso que é tão importante a gente ter o Natal. Então, o impacto positivo que nós tivemos, é a geração de emprego e renda por meio da atração e ativação do comércio, incremento no número de visitantes nessa época do ano. Então, nós temos uma expectativa de 3,2 milhões de pessoas como turistas, e somente de 30% que nós tivemos no ano passado. Consolidação de Minas Gerais como o maior polo de atividades turísticas do país. Esse é o nosso grande objetivo em todas as ações da secretaria. Então, em 2022, nós tivemos o Natal, o primeiro ano acontecendo, 220 municípios participando, 2,5 milhões de pessoas de fluxo de pessoas e 60% de aumento do fluxo turístico no Estado. É o que nós tivemos, ocupação hoteleira. Já em 2023, nós temos 450 municípios participando, nós mais do que aumentamos, quase dobramos o número de municípios participando. 600 eventos cadastrados, já hoje, nossa plataforma integrada do turismo. Mais uma vez, eu quero deixar o convite a todos que estão aqui presentes e também quem está assistindo a gente por meio da TV Assembleia, para acessar o www.minasgerais.com.br, é a nossa plataforma integrada do turismo. Lá você tem todos os dados de todos os eventos, não só do Natal, mas de todas as campanhas da secretaria, com geoposicionamento, condições climáticas, as condições das estradas, para que o turista possa realmente conhecer o nosso Estado. Então, 3,2 milhões de pessoas, 80%, que é a nossa estimativa de ocupação hoteleira. Nós já temos relatos de municípios que já bateram mais de 80%. E nós temos um relato que é muito importante, deputado, que, por exemplo, em Belo Horizonte, nós já temos algumas regiões quase 100% de ocupação hoteleira, esse ano. E aí nós tivemos também o show do Paul MacArthur, que é muito importante a gente ressaltar, quando a gente está falando do turismo. A Feira Nacional de Artesanato, que é um grande indutor, e, claro, o Natal da Mineridade, com toda essa programação. Então, ações desenvolvidas, investimentos na ordem de 18 milhões, e aí a gente somando toda a questão de termos de fomento, da parte de promoção, de estruturação também, no marketing. Intensa e diversa programação cultural, como eu falei. Então, o Natal, ele nos resume simplesmente aos enfeites de Natal. Nós temos ali uma programação cultural muito extensa, com shows, inauguração de presépios, cantatas, celebrações religiosas, feirinhas, gastronômicas, como a gente tem hoje na Praça da Liberdade, em vários municípios. A Mariela está aqui presente com a gente, que é a presidente do Circuito das Grutas, e nós temos roteiros que são regionais. Os municípios se reuniram junto com os circuitos e fizeram roteiros regionais para que tivesse essa movimentação. O portfólio digital, o que eu já falei, no www.minasgerais.com.br, as ações com a imprensa. Então, nós conseguimos também, de forma centralizada, conseguir fazer a promoção de todos esses destinos. Antigamente, você tinha somente os principais destinos. Pode continuar, para a gente ir. Obrigado, doutor. A gente só tinha os principais destinos tendo essa repercussão na mídia, e, quando a gente reúne dentro da secretaria, consegue reunir essas informações, a gente consegue encaminhar isso para a imprensa, a gente consegue dar luz, literalmente, para todas as ações que acontecem em todos os municípios. A Sentimento das Luzes, que foi realizada no dia 2 do 12, todos aqui, eu acredito, que acompanharam. O evento ali contou com quase 12 mil pessoas, foi lindo na Praça da Liberdade, um coral de 1.200 vozes cantando. Foi realmente muito bonito, muito emocionante. E a festa de encerramento que nós temos, que é o Encontro de Furias de Reis, de Minas Gerais, dia 6 de janeiro, porque o Natal se encerra no dia 6, dia de reis. Às 18 horas, também vai acontecer na Praça da Liberdade, isso em Belo Horizonte. Mas nós teremos ações também das Furias de Reis, e aí muito coordenado pelo IEFA, que tem esse cadastro, não é, Ana? De forma muito eficiente, em todo o Estado também, eu acho que no ano passado, a gente teve quase 500, a Ana vai falar melhor, quase 500 municípios com as Furias de Reis. Acompanhe a programação dos municípios, mais uma vez que o nosso convite, para que todos possam acompanhar. E é isso. E só para encerrar, deputado, eu quero só ressaltar o resultado, o principal resultado que nós temos dessa ação do Natal. Claro, o posicionamento do nosso Estado, mais uma vez, como esse destino, nós somos o segundo maior destino do país, o Estado que mais cresce. Nós temos, mais uma vez, eu sempre ressalto isso, um crescimento dos últimos 12 meses acima da média nacional, e em 9 dos 12 meses, acima de 100% na média nacional. A gente cresceu de 9 dos 12 meses, 100% a mais que a média nacional. Mas isso se resume também em geração de emprego e renda. Essas ações, elas têm o poder de fomentar o comércio, de fomentar a economia. Nós temos vendedores ambulantes, nós temos os shows que são contratados, e isso tudo faz com que a gente tenha geração de emprego e renda, que é a locomotiva do nosso governo, eu acho que de todos os cidadãos mineiros, para que a gente possa realmente trazer essa dignidade para todos os mineiros. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Conta sempre com a gente e continuamos aqui à disposição. Muito obrigado, Sérgio. Muito bom isso falar na ação. A gente fica contente de nosso Estado estar aí batendo recorde, atrás dos recordes referentes ao turismo, à gastronomia. Saudar também, agora chegou uma mamãe noel aqui e chegou um bebê noel também. Está com cara de sono. Obrigado, Sérgio e Paulo. Gostaria de passar a palavra. Primeiro, eu gostaria de chamar aqui também, para compor conosco, por gentileza, a mesa, a Mariana Alves Brito, que é gerente de relações públicas e publicidade do TJMG, representando o Dr. Wagner Wilson Ferreira, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, coordenador da Orquestra Jovem e do Coral Infanto e Juvenil do TJMG. Obrigado pela presença. Gostaria de passar a palavra agora para a Ana Carolina, gerente de difusão da educação para o patrimônio cultural, representando a presidenta do Instituto Estadual do Patrimônio de História e Artística de Minas Gerais. Pois não? Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui representando o nosso presidente, Marília Palhares, do IEFA. Eu sou historiadora, sou educadora e atualmente gerente de difusão e educação para o patrimônio cultural do IEFA. E eu acho que essa relação entre patrimônio cultural e turismo passa muito justamente por essa ideia da difusão. E, obviamente, da educação. A gente tem que lembrar que a educação está... Ela perpassa em todas as etapas de preservação do patrimônio, de proteção, principalmente. Desde a identificação até o reconhecimento, a própria preservação e a salvaguarda, que é justamente a continuidade, a garantia da continuidade das tradições. E, já que nós estamos falando de tradições natalinas, o IEFA tem desenvolvido um trabalho muito sério, muito importante, desde 2015, como já foi falado aqui na mesa, em relação às folias. Então, são as folias de Minas que foram registradas como patrimônio cultural imaterial do Estado de Minas Gerais, desde 2017. E já foi falado aqui também, a diversidade cultural do Estado de Minas Gerais. E por isso que elas estão no plural. São as folias de Minas. Mas, mais especificamente, as que se relacionam às festas e às celebrações natalinas são as folias de reis. Porque são várias as defusões das folias. Desde a Sagrada Família, até São Sebastião, Nossa Senhora da Conceição, mas também aos reis magos. Que aí é a conversa entre essa proteção oficial do órgão com essas celebrações natalinas. O IEFA também, já desde 2016, tem cadastrado os presépios e as lapinhas do Estado. E é interessante a gente mapear, é interessante esse inventário, a gente saber quantos são esses grupos, por onde eles estão espalhados. Depois, os dados desse cadastro são muito bem trabalhados, são transformados em gráficos. A gente consegue descobrir onde tem uma incidência maior dessas celebrações e dessas manifestações culturais no Estado. Então, eu trouxe os números realmente. Esse ano, gente, o cadastro está aberto, inclusive, e vai até o dia 18 de dezembro. O cadastro é justamente para a gente identificar onde esses grupos estão localizados, onde essas manifestações são mais significativas, se tem envolvimento com o poder público ou não, com as prefeituras municipais, se são iniciativas independentes. Enfim, depois eu vou falar aqui, mas só a coleção de presépios da FAOP, da Fundação de Arte de Ouro Preto, já é uma riqueza enorme para o nosso Estado. Mas o cadastro que nós conseguimos reunir, que seriam esses cadastros de presépios e lapinhas, hoje, presépios e lapinhas é um pouco sinônimo, mas depois, se a gente quiser discutir um pouco, que não é tão sinônimo assim, eles têm algumas peculiaridades. Se alguém quiser entrar depois na história também, da própria celebração, da própria encenação do nascimento de Jesus, a gente pode voltar lá para a Idade Média, mas primeiro eu vou falar esses dados, que eu acho importante. O cadastro feito no ano passado, que foi a oitava edição, nós recebemos o cadastro de 709 presépios e lapinhas do Estado, a partir de 403 municípios. Então, a gente vê que essa é uma tradição forte do Estado, ela é recorrente, com documentação desde o século XVIII, a gente tem... Enfim, claro que em função das folias, principalmente na região lá de Ouro Preto, que envolve muito a presença do próprio Chico Rei, mas, por exemplo, nós temos peças de personagens de presépios que já foram produzidas pelo próprio Aleijardim no século XVIII, que estão no Museu da Inconfidência. Então, isso prova um pouco como é uma tradição realmente muito popular, muito querida para a população de Minas Gerais, e esse cadastro só reforça o número... Bom, eu trouxe alguns municípios também que são destaques. Então, por exemplo, Carmo do Cajuru cadastrou 111 presépios, todos abertos ao público. A gente ainda considera isso também, se está aberto à visitação ou não, se está aberto ao público, porque aí também envolve a questão do turismo. Se pode ser visitado. Então, Carmo do Cajuru, nós cadastramos 111 presépios e lapinhas. Santa Luzia, em segundo lugar, 33 presépios. Inclusive, tem um presépio muito famoso de Santa Luzia, que é montado na rua, totalmente acessível, para visitação pública. O município de São Francisco, depois, com 25 presépios e lapinhas. E, por último, o município de Bueno Brandão, estão com 15 presépios e lapinhas. Então, esses são os destaques, em número, é claro. Agora, existem outras iniciativas, que a Secult, através do IEF, ou através do próprio Circuito Liberdade, também desenvolve para fomento e difusão dessas manifestações culturais ligadas ao Natal. A gente tem aí o Circuito de Presépios e Lapinhas, que houve uma exposição muito interessante, muito bonita, em 2016 também, no Centro de Arte Popular da CEMIG, que compõe o Circuito Liberdade, e no Minas e Metal, da Gerdau, que também compõe o Circuito. Então, foi justamente a exposição de presépios do acervo da FAOP, da Fundação de Arte do Preto, que desde a década de 70 promove um concurso sensacional também de presépios, e com premiação, inclusive, e também os próprios presépios do Circuito. A Casa Fítio de Cultura também, já está na sua nona edição dos presépios colaborativos, em que a população, inclusive, participa da confecção dos personagens, do cenário do presépio, é coordenado pelo artista plástico Léo Pylor, e é todo feito de material reciclado. Então, a gente vê uma diversidade na produção desses presépios, dessas lapinhas, tanto nos materiais, quanto algumas especificidades regionais, dependendo do município, tem uma tradição diferente de se fazer esses presépios, diferente de se praticar essas folhinhas de reis. Então, o Estado realmente é muito rico, muito poderoso na sua cultura, nas suas tradições e na sua história. E acho que o papel do IEFA, em relação ao turismo, já que a gente está em uma comissão direcionada para esse assunto, o papel do IEFA, eu acho que é, a partir desse mapeamento dos estudos, dessas manifestações, e, consequentemente, do seu reconhecimento como um bem cultural para o Estado de Minas Gerais, a partir daí existem desdobramentos, existem implicações que envolvem esse bem. Uma delas é justamente a promoção da diretoria do qual eu faço parte, e da difusão da gerência que eu sou responsável. Há pouco tempo foi divulgado, eu não vou lembrar agora exatamente, gente, o número, inclusive pela Organização Mundial do Turismo, a importância do turismo cultural. Eu não sei a porcentagem que depois... Mas, enfim, é muito alto. Eu lembro que fica em terceiro lugar. O que leva uma pessoa a escolher um destino quando ela vai viajar? Em terceiro lugar está a cultura. Em terceiro lugar está a escolha da pessoa conhecer uma cultura diferente da sua. Uma gastronomia também, já que a comissão também toca sobre esse assunto, uma comida diferente. Quando a gente viaja, a gente quer ver uma coisa diferente que tem naquele lugar, a gastronomia, as manifestações culturais. Então, a gente tem que lembrar da força realmente do turismo cultural e da importância do patrimônio cultural para o fomento desse tipo de turismo. Então, realmente, os dados que o IEFA mostram e trazem cada vez mais o crescimento dessas manifestações natalinas, de fim de ano, principalmente ligadas às folias e aos presépios. Gostaria de convidar a gente, por último, amanhã vai ter uma cantata de Natal lá na frente, na fachada do prédio do IEFA, que é justamente do coral infantil do tribunal. Os meninos estão lá ensaiando hoje, está lindo. Então, amanhã, queria aproveitar e convidá-los a partir das 19 horas, integrando essas ações de Natal lá da Praça da Liberdade, do Circuito Liberdade. Depois, acho que quem quiser... Bom, eu, como historiadora, tenho mania de voltá-la. Quem quiser discutir melhor um pouco a tradição do presépio, a gente falar um pouco sobre São Francisco, que foi o primeiro a encenar o nascimento de Jesus, ainda com atores na Itália, no século XIII até aqui, ou seja, 800 anos de tradição. Então, depois, quem quiser entrar um pouco nessa questão histórica da tradição dos presépios, eu também estou à disposição. Queria agradecer, então. Obrigada, gente. Obrigado, Ana, pela sua participação. Só lembrar aqui que nós temos uma lei de nossa autoria, de número 1247, barra 2019, que ela determina como relevante interesse cultural para o Estado a folia de reis e o congado, e que isso possibilita ao Estado sempre a proteção de bens específicos culturais, tanto da folia de reis como aí o congado, que nós temos a lei de nossa autoria, que está vigente no presente momento. Vocês podem usufruir dela também. 1247, barra 2019, essa lei está em vigência, de nossa autoria. Gostaria agora de passar a palavra para o João Paulo Barreto, diretor adjunto de relações institucionais da CEMIG, representando Cristina Pereira, diretor de comunicação da CEMIG. Pois não, 10 minutos. Sr. Presidente, muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui nessa casa. Obrigado pelo convite. Gostaria de cumprimentar o nosso amigo Sérgio, secretário de Juntos de Comunicação. E, presidente, eu gostaria de agradecer também por um motivo muito especial encontrar aqui a nossa amiga Maria Elvira. Maria Elvira é uma amiga de muitos anos, por hereditariedade, não é, Maria Elvira? Era uma grande amiga do meu pai, e fizeram uma vida pública longa, muitos anos, e um prazer encontrá-la aqui e dizer o seguinte, ela não só é uma das maiores colecionadoras de Minas Gerais de artigos de Natal, como é de coruja também, não é, Maria Elvira? Ela tem uma coleção de coruja também enorme. O que o nosso secretário disse aqui é verdade. A gente tem uma parceria muito grande com vocês, em benefício, em prol de todo o Estado de Minas Gerais, na área de escultura. A CEMIG vem cada vez mais, não só aumentando o valor que ela aporta em projetos culturais, como também aprimorando, no sentido de diversificar, descentralizar. Para que o senhor possa ter uma ideia, presidente, a CEMIG hoje, ela só aprova projetos culturais que são de Minas Gerais. O dinheiro do mineiro hoje, ele é investido em Minas Gerais. Um projeto que versa, de alguma forma, fora do Estado, por melhor que seja, por mais que mereça, a gente só aprova os projetos daqui, né, secretário? Então, o que sobra mais dinheiro para a gente. Para você ter ideia, no ano de 2017, presidente, foram quase 12 milhões, 11 milhões, 929, para 38 projetos. E por aí vai. 2021, para 70 projetos, 28 milhões. E entre 2022 e 23, foram 110 milhões para mais de 300 projetos. Isso aí você dá oportunidade para o mineiro poder demonstrar ainda mais o seu valor na área da gastronomia, na área das artes. Então, tudo isso, a CEMIG tem um orgulho muito grande, a CEMIG tem um orgulho muito grande de ser a maior incentivadora de projetos culturais de Minas Gerais. Em relação especificamente ao Natal, que eu disse que nós aumentamos, por exemplo, em 2022, foram 11 cidades contempladas. Esse ano, em 2023, foram 19 cidades. Ano passado, foram 7 milhões. Esse ano, mais de 8 milhões. E o que eu achei mais interessante é que a gente conseguiu dividir isso de uma forma que ficou muito bacana. A gente tem uma grande dificuldade, presidente, de receber, eu acho que isso, inclusive, é uma informação importante para essa comissão. E nós pedimos aqui a ajuda para que isso seja consertado e para a Secretaria de Cultura também. Nós temos uma dificuldade muito grande em receber os projetos oriundos do interior. Nem sempre os projetos chegam, não da forma que a gente quer, porque o que a gente quer é ajudar, a gente quer patrocinar todos, mas da forma que a lei exige, no formato legal, e nem sempre a gente consegue atender. Mas esse ano a gente conseguiu, através do Natal, 4 milhões e 670 mil para as cidades do interior. O que nem sempre foi assim, na verdade, nunca foi assim. Nunca foi assim. E aqui, em Belo Horizonte, o valor remanescente, a gente também está fazendo uma coisa interessante. A gente tirou o valor integral, que antigamente era portado exclusivamente na região centro-sul de Belo Horizonte, e começamos a levar também para outras regiões. Foram quase 800 mil, que a gente colocou no Natal, de outras regiões de Belo Horizonte, em detrimento da região centro-sul, e principalmente a Praça da Liberdade ali. Não sei quem já teve oportunidade de ir, que ficou maravilhoso, puxando um pouco a sardinha para a nossa brasa. Eu queria parabenizar a nossa diretora Cris Kumaira, a Rana, que faz um trabalho maravilhoso ali com a gente, e dizer, secretário, presidente, deputada Maria Elvira, que a CEMIG está de portas abertas para receber todos os tipos de projetos, para debater internamente, aprimorar. Às vezes, eu acho que é a nossa função também, eu vejo a Rana fazendo muito isso, e fala, esse projeto é maravilhoso, mas ele está fora do padrão, vamos adequar, ajusta ele, que dá tempo, leva na Secult, aprova lá, traz aqui, ou seja, não é simplesmente você dizer ou não. Eu acho que essa também não é muito a função. Quando não tem jeito, não tem jeito. O edital do Natal, por exemplo, é um edital que é composto por quatro, quatro ou seis funcionários. Seis funcionários da CEMIG, não tem nem nível de gerência, nível de gerência para baixo, para não ter qualquer possibilidade de interferência, foi um edital extremamente, sabe, aberto para todo mundo e isonômico. Então, a gente tem muito orgulho disso, a CEMIG está de portas abertas para todos os projetos, principalmente aqueles que versam sobre a cultura de Minas Gerais, é uma orientação do nosso presidente Reinaldo Passanese. Então, presidente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, estamos abertos para qualquer tipo de pergunta, para qualquer tipo de esclarecimento, e pedir a parceria da Secretaria de Cultura e dessa comissão, no sentido de a gente trabalhar a interiorização desses projetos, a preparação do interior, para que possa aprimorar a elaboração desse projeto, para que a gente possa receber, acolher, aprovar e incentivar os projetos culturais de Minas Gerais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, querido Paulo. Olha, Paulo, você pode ter certeza que a nossa comissão sabe a importância que a CEMIG tem para o incentivo à cultura, e os projetos que ela aprova. Essa comissão tem ciência e agradece muito. E nós também somos a comissão de cultura, viu? Sim. Eu também pertenço à comissão de cultura, e o Decentra, porque nós estamos lutando, né, Sérgio? O Tampo do Tampo aprovar vai dar oportunidade de ajudar justamente as cidades do interior. Por favor. Para que possa chegar até vocês, até a Secult, um trabalho mais tranquilo, mais redondo, para que possa ser apreciado e possivelmente aprovado. É um clamor nosso, presidente. É, mas o Decentra vai... A gente precisa disso, a gente quer isso. O Decentra, se Deus quiser, resolve, né, Sérgio? Deus quiser, o Decentra aí, pode falar, vai resolver esse grande problema que nós aí enfrentamos. Inclusive, no passado, nós solicitamos até a própria... A B que ajudasse a fazer, não é? Os estagiários da B, a B que fizesse a ajuda a isso também. Mas pode falar, é isso mesmo. O Decentra que pode nos ajudar. Presidente, eu fui presidente da Rede Estadual de Gestores de Cultura e Turismo. E, quando eu estava na rede, a gente entregou um levantamento. Isso já há alguns anos. Onde praticamente 80% da lei de incentivo ficava preso aqui na região centro-sul de Belo Horizonte. E o Decentra vem justamente para romper isso, para que a gente leve o incentivo fiscal aos 853 municípios, com oportunidades reais para que os municípios possam participar. Porque a gente tem aquela velha história, sabe, presidente? Do ovo ou da galinha. Não tem projeto porque o dinheiro não vem, ou não vem porque não vem dinheiro, porque não tem projeto. Então, o Decentra vem para romper com isso. Já foi aprovado aqui na Assembleia, de forma muito significativa, e isso é muito importante, está para ser regulamentado, para que possa o quê? Você vai facilitar a execução desses projetos nos municípios do interior, diminuindo o percentual que a empresa paga, até zerando o percentual que a empresa paga para o nosso Fundo Estadual de Cultura, e, entre outras, inúmeras coisas. Então, é fundamental, esse foi um marco, realmente. Eu sou suspeito para falar, mas eu falo que, nesse ano, nós tivemos dois grandes marcos da cultura no turismo, lutas de mais de 20 anos. Um é o Decentra na Cultura, que conseguiu realmente levar esse dinheiro, o incentivo fiscal, e a alíquota do ICMS, o deputado Maria Ouvira sabe disso. Essa é uma luta de 20 anos. Nós tínhamos uma alíquota de 0,1 e passamos para 0,5, e isso é fundamental. Então, foi um ano mágico para a cultura e para o turismo do nosso Estado. Obrigado, Sérgio. Gostaria de passar a palavra a Agostinho Neves, vice-presidente da APA Arte e Cultura. Pois não, Agostinho? Dez minutos. Boa tarde. Obrigado pela presença. Eu agradeço muito, deputado, o convite aqui em nome da APA, sempre colocando a entidade, que é uma OS aqui do Estado de Minas, como mantém parceria com a Fundação Clóvis Salgado e com o IEFA também, Carol. E essa conexão da cultura com o turismo é muito tênue. E o nível de atividade que nós trazemos junto da operação da APA para efeito dessa questão do turismo, especialmente nessa época, é muito relevante. Então, e junto com a parceria com a CEMIG, que é a grande apoiadora da cultura de Minas, não só da cultura de Minas, como nossa parceira de primeira ordem, nós sempre colocamos a entidade aqui em operação junto também com todos esses instrumentos que a gente tem como oferecer para poder difundir a cultura em Minas Gerais. Está bom? Então, ratifico o meu cumprimento, deputado, nessa audiência pública, nesse debate que é relevantíssimo para o nosso turismo e nossa gastronomia. E vamos em frente. Muito obrigado, querido. Obrigado mesmo pela sua participação, da importância de estar junto conosco. Passando a palavra agora para a querida Maria Ouvira, a maior colecionadora de Papai Noel do Brasil, colecionadora de coruja também. Coruja, é isso mesmo? Significa inteligência e paciência, não é? Pode usar o microfone. Dez minutos aí para as suas considerações. Boa tarde para todo mundo. Quando eu volto aqui nessa casa, é sempre muito gostoso, porque eu aqui militei, para quem não me conhece, tem muita gente jovem aqui, não tem obrigação de conhecer os mais velhos. E eu, quando militei, quando eu cheguei aqui nessa casa, Mauro, eu sempre gosto de falar, Luiz Xavier, que eu não tinha banheiro para nós, para as deputadas. Então, eu cheguei nessa casa quase 40 anos atrás. Você imagina o que era. Hoje, quando eu vejo uma bancada com 15 mulheres, que até já é oficialmente a bancada feminina na Assembleia, eu fico muito feliz, porque quando a gente chegou aqui, era realmente muito inóspito. Nós éramos muito... Estranhavam muito a presença da gente, tanto que não puseram nem banheiro, mas depois tudo se resolveu, graças a Deus. Eu e a saudosa Sandra Starling, que, infelizmente, nos deixou. Bom, mas, então, eu sou uma apaixonada pelo Natal. Eu não sei bem como é que isso aconteceu. Mas eu sei que, quando eu era já mocinha, eu dava aula particular de inglês. Eu tinha até uma fama de português, que falavam que eu vazia passar qualquer aluno que tinha tomado segunda época, os pais mandavam para mim. Em português ou em inglês, eu conseguia fazer os alunos passarem na segunda época. E, nessa época, quando eu recebi o meu primeiro salário como professora particular, eu fui na Mesbla, que não existe mais, e comprei de presente para mim duas coisas. Um urso de pelúcia, porque era uma coisa minha de criança, e um Papai Noel. Então, esse Papai Noel, para mim, foi simbólico, porque foi o início da minha independência. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui uma apaixonada pelo Natal. Tive a oportunidade, através do meu pai, fazer uma viagem ao exterior uma vez, e fiquei fascinada com como, em alguns países do mundo, o Natal era reverenciado. reverenciado, né? Toda aquela beleza que nós não temos, a neve, aliás, temos um pouquinho lá no sul do Brasil, mas a neve, as renas, e, principalmente, a figura do Papai Noel. E o que eu gosto de falar é o seguinte, quando aqui o Mário, meu amigo Mário, eu estava dando uma entrevista aqui para a televisão, você disse, sim, que o Papai Noel, ele ajuda muito nos shoppings, tudo a vender, não é? E tal. Eu não gosto muito dessa imagem do Papai Noel, não. Eu acho que isso aí aconteceu. Mas, para mim, o que o Papai Noel significa é a imagem da generosidade humana, não é? É uma pessoa suave, sensível, não é? Que ama as crianças, quer dizer, entende que a criança é o ser mais puro que existe, não é? E está ligado a uma lenda que dizem, porque eu estive na Lapônia, e lá na Lapônia, eles dizem que o Papai Noel realmente existiu, não é? Ele era um homem, ele era um nobre, que morava, inclusive, num castelo, e que tinha esse costume de, no Natal, ele juntava presentes, mandava fazer presentes na carpintaria do castelo dele, e saía distribuindo para as crianças, não é? Do seu ducado lá, da sua região, e principalmente as crianças mais carentes, não é? E, então, eu acho a imagem do Papai Noel uma coisa muito bonita. Quando as pessoas ficam criticando o Papai Noel, como símbolo do comércio, eu não gosto, eu acho que isso é injusto, entendeu? Estão fazendo uma simplificação muito por baixo. O Papai Noel, ele não é tão distante, assim, da questão do cristianismo, porque, claro que o Natal, a essência do Natal, é o advento, é o nascimento do menino Jesus, é o salvador do ser humano, aquele que trouxe uma nova mensagem, uma mensagem de purificação nossa, de sermos cada dia melhores, de sermos generosos, fraternos, não sermos egoístas, e desenvolvemos uma cultura de paz, quer dizer, o advento, as igrejas todas, cristãs, elas defendem isso, e está certíssimo, essa é a essência da nossa cultura, mas o Papai Noel não pode ser atirado a sarjeta, como se ele fosse simplesmente uma figura que faz vender o comércio, não é, isso eu quero aqui aproveitar para fazer a defesa do Papai Noel, pelo menos do meu Papai Noel, que eu aprendi a amar, e que eu amei tanto, que eu comecei a colecionar, e como eu tive chance de viajar por muitos países do mundo, e eu tinha uma situação muito boa, comecei a comprar objetos de Natal, objetos de... e levar para a minha casa, e a casa foi ficando muito bonita, e todo mundo queria visitar, então, de repente, eu passei a ter um problema na minha casa, fazia fila na porta, lá na Pampulha, para poder visitar o meu Papai Noel, a minha casa quase ficou pública no mês de dezembro, então, começaram a tocar a campainha às 10h30 da noite, para ver o Papai Noel, como se diz na gíria, virou uma zorra, e eu tive que botar a plaquinha na porta, e falei, bom, agora os Papai Noel já não são meus mais, eles já pertencem à comunidade, e aí, do lado da minha casa, acho que muita gente sabe onde é que eu moro, porque eu estou ali há quase 40 anos, é uma casa na beira da lagoa, do lado da minha casa, tinha uma casa que pertencia ao meu falecido marido, então, eu passei a mão na casa, que ele havia comprado como investimento, e coloquei os Papai Noel lá. Gente, foi uma loucura, tão grande na Pampulha, parou o trânsito em volta da lagoa, mas tinha pipoqueiro, tinha gente vendendo algodão doce, enfim, é impressionante a curiosidade das pessoas com o tema do Natal, e como eu já tinha estado muitas vezes em Gramado, muitas e muitas vezes em Gramado, que eu amava, eu falava sempre para os prefeitos, na época eu era política e tal, eu falava, gente, por que a gente não transforma Belo Horizonte na capital do Natal? Porque Gramado não é capital, ela é uma cidade, ela está quase na fronteira com os outros países do Mercosul. Por que a gente não aproveita que Minas Gerais é um país do centro do Brasil e fazemos Belo Horizonte a capital do Natal? Olha, eu tentei isso, gente, muitos anos. Então, eu fazia a minha parte, alguns prefeitos fizeram a sua parte, mas, infelizmente, essa ideia não vingou. Hoje, por exemplo, eu diria que Curitiba é muito mais atuante em termos de Natal do que nós. as outras capitais eu não posso analisar, mas eu vou dizer a experiência de Curitiba, porque eles sempre pretenderam isso. E aí, depois que eu fui deputada há muitos anos, eu virei secretária de Turismo na administração de Aécio Neves em 2006. Então, eu tentei de novo um projeto, enfim, mas, realmente, nunca houve essa sensibilização. é por isso que eu falo. Pode ser até uma coisa de preconceito, viu, gente? Por isso que eu falei essa coisa. Ah, Papai Noel não é importante. Mas não é Papai Noel, é o Natal. O Papai Noel, ele se insere na temática. Mas a gente tem que explicar, inclusive, para as crianças, o que significa a árvore de Natal. Ela tem uma história. O que significa o sino de Natal? Eu não vou contar aqui, porque eu não tenho tempo. Mas cada coisa dessas tem uma história. até a bengala, a bengala, aquela bengalinha, ela tem uma história, ela tem uma origem. E no ano, e aí eu queria aqui comentar sobre as coleções. Eu fiz três anos na minha casa, um ano na casa ao lado, aí teve que sair, porque eu não coube mais. Aí foi para a Casema, lá na Barão Homem de Melo. Foi uma beleza, foi um ano maravilhoso que nós fizemos a exposição. Depois fomos para o Carrefour Pampulha, também foi bonito. Fizemos um ano na própria Newton Paiva da Carlos Luz. E aí que veio o desastre. Nós expusemos na Casa do Conde. E quem patrocinava era a Newton de Paiva, porque ela era da minha família, meus irmãos, eles patrocinavam. E nós, quando deixamos a Casa do Conde, que foi uma coisa apoteótica, teve mais de 150 mil pessoas naquela época, arrecadamos toneladas de mantimentos, entregamos, eu cheguei a comprar um caminhão na época, tinha um caminhão todo pintado de Papai Noel, que vazia entrega nas creches, nos asilos, Santa Casa, do que a gente arrecadava, alimentos não perecíveis. Mas aí, a Rede Ferroviária Federal cobrou da Newton Paiva para pintar a Casa inteira, porque ele disse que nós tínhamos estragado a Casa. O que, na verdade, não era verdade. Não era verdade. Mas os meus irmãos não quiseram brigar, nem eu, nós pintamos a Casa. E ficou muito caro, sabe, deputado Maltramonte? Aí meus irmãos falaram, ó, acabou, não vamos patrocinar mais a Casa do Papai Noel, porque está muito caro, isso não tem condição. E aí eu fiquei na rua com meus papainais, como se diz na gíria. E fui atrás de patrocinadores. Um ano, a Eletrobras, está aqui o pessoal da CEMIG, eu saúdo com muito carinho, o Aloysio Vasconcelos era o presidente, bancou. Eu nunca botei a mão num custão, viu, gente? Já ia direto para a senhora, a dona Carmélia Abreu, com a sua equipe, que fazia uma montagem e que compravam, compravam vinho de papagaio, compravam pilha, compravam fio, compravam lâmpada todo ano, compravam tapete para botar no chão. Enfim, a despesa grande, né? Mas ia tudo para ela. Depois, dois anos, foi aqui na Assembleia, foi maravilhoso, Diniz Pinheiro, presidente, fez uma bela promoção. Um ano na prefeitura, que o Márcio Lacerda levou. E hoje, um ano na prefeitura de Vespasiano, que fez um galpão maravilhoso também para a Grande BH. e a partir daí, eu realmente vou dizer a verdade, eu fiquei cansada, porque era uma luta insana para arrumar dinheiro para montar todo aquele aparato e realmente não havia patrocínio e ficar pedindo de pires na mão estava muito difícil. Mas, hoje, eu tenho um sonho que eu acredito que eu vou conseguir, que é fazer o Museu do Papai Noel, a Vila do Papai Noel, a Casa do Papai Noel. Nós vamos conseguir. Nem que eu tenha que, daqui a um tempo, fazer até um investimento pessoal para poder resolver esse assunto, que agora eu não posso fazer, mas, em futuro, eu acredito que eu vou poder. Mas, eu aproveito para lançar essa ideia aqui, não é? Porque, o próprio meu amigo aqui, Zé Paulo, que é filho do meu saudoso Zé de Castro Ferreira, foi uma das grandes inteligências jurídicas desse Estado. Foi um braço direito jurídico do doutor Itamar Franco. ele estava dizendo, Maria Ouvira, você entra com o projeto na Semigua, de repente, a Semigua quer abraçar o projeto, porque as crianças amam e dá, inclusive, todos vocês podem participar, porque aquilo ali é infinito, a gente pode, o espaço que tiver, a gente ocupa. Então, eu estou trazendo hoje essa mensagem como colecionadora, quer dizer, uma amante do Natal, uma pessoa que tem um profundo carinho e respeito pela figura do Papai Noel, não é? E queria também saudar aqui o Mário de Assis, não é? Que é meu amigo há mais de 40 anos, não é? Pois é, mais de 40 anos. Quando ele representava os professores do município, os pais dos professores, quer dizer, ele tem uma longa trajetória aí na área da comunidade. quero mandar o meu abraço para a Cristina Kumaira, que é a filha da minha querida Sesséia, do falecido deputado Kimil Kumaira, foi meu colega aqui na Câmara, presidente da casa. Saudar, Ana Paula, gostei muito da sua explanação aí, da sua fala. Eu acho o trabalho de vocês a coisa das mais relevantes para Minas Gerais, porque Minas Gerais é um estado que tem o maior patrimônio histórico do Brasil, junto com a Bahia. Então, o trabalho deles para preservar isso, inclusive nós precisamos arrumar mais dinheiro da União e de patrocinadores para poder recuperar as nossas igrejas, as nossas casas, as nossas casas coloniais, enfim, eu quero aqui trazer uma palavra de estímulo e de incentivo e de aplauso para o trabalho de vocês. E também cumprimentar o Xavier Silveira da APA. Você sabe que uma vez me convidaram para fazer parte da APA. Você sabe que eu não sabia o que era? Eu achava que a APA era a área de proteção ambiental. Então, eu falei assim, gente, essa não é a minha área, eu gosto muito de meio ambiente, mas não vou entrar nisso, não. Depois é que eu fui saber pelo Mauro Verkena o que vocês tinham a APA. Então, eu aproveito até para me desculpar pela minha ignorância na época. Já aprendi. e quero aqui fazer, por último, uma consideração. Gente, tem alguém aqui na mesa que eu não sei os nomes ainda, desculpem, mas eu quero pedir ao Sérgio, que é uma pessoa também que me entusiasma muito pelo jeito como ele trabalha, não é? O Sérgio Paula. Eu quero pedir ao Sérgio que leve meu abraço para o Leônidas, que é um grande amigo, que até disse que eu sou madrinha dele, eu fico muito feliz, e dizer que o trabalho, eu também tenho o maior orgulho de ver o que vocês estão fazendo na Secretaria de Turismo, porque realmente o turismo, nesse governo, deu um pulo em Minas, foi muito grande. Mas precisa continuar mesmo, porque hoje já passamos São Paulo, não é? Não é verdade, Sérgio? Passamos São Paulo, que era uma coisa tida como impossível. Passamos São Paulo em inúmeros de pessoas. Como é que é, Sérgio? Nós já passamos, nós somos hoje o estado que mais cresce no país, deputada, em termos econômicos, que é o de volume de atividades turísticas, o mais importante. São dados do IBGE que mostram isso. E o que é o mais importante é que, nos últimos 12 meses, além de ser o estado que mais cresce, dos 12 meses, 9, nós crescemos acima de 100% que é a média nacional. Nós crescemos mais do que 100% da média nacional. Então, vocês veem, gente, o que significa o turismo para nós? A gente não pode brincar. Quer dizer, turismo é uma coisa muito séria, muito importante para nós, para gerar emprego, para gerar renda, para gerar impostos, para gerar desenvolvimento. Essa tem que ser a visão de cada um de nós, mineiros, dos governos, do legislativo e de todos. E eu quero, só por último, fazer um elogio ao Mauro Tramonte. Eu não sou puxa-saco, não, viu, Mauro? Obrigado, você é minha amiga. Mas é o seguinte, eu sou sua amiga, sim. Mas eu observo as coisas. E você me lembra um pouco o Márcio Cunha, quando o Márcio foi deputado. Hoje ele está aposentado e tudo. O Márcio era entusiasmado com o turismo. E engraçado que os deputados não davam bola para o turismo, não. Não davam. E você, hoje, eu vejo você presente em quase todo evento importante, toda discussão importante, você está lá. Eu acho que o Antônio Carlos Arantes também tem um bom trabalho, não é? Mas é importante a gente falar isso para que todo mundo saiba, não é? Que você carrega a bandeira. Como eu carregava a bandeira das mulheres, na minha época, você carrega hoje a bandeira do turismo. E para nós que entendemos um pouco de turismo, que já trabalhamos no turismo, isso é vital. Então, eu quero aqui agradecer o convite que você fez para mim. Eu tinha até um outro compromisso hoje. hoje eu mudei para poder vir aqui e para dizer que não só o turismo é muito importante, mas o turismo no Natal, as festas natalinas são muito importantes para o turismo. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado, Maria Elvira. Maria Elvira tem uma história muito interessante aqui na Assembleia, não é? Maria Elvira, realmente, tem muita história para contar. Você não fica aqui, ela conta a história o dia todo de Assembleia, de todos os acontecimentos, passagens da vida, que todas as histórias dela são interessantes, que todos param para ouvir mesmo, de verdade. Parabéns. Você representa e representou e representa até hoje aqui para o Senado Político, para toda Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho. Queria agradecer também a presença do pessoal também aqui da CEMIG, né? Muito obrigado, viu, pessoal, da CEMIG, a equipe da CEMIG, a Rana, o Drummond e toda a sua equipe aí. Obrigado pelo carinho da presença. Vamos passar a palavra agora para... Mariana Alves. Ela já falou, né? Mariana já falou, não? Não? Não. Então, vamos lá. Para Mariana Alves-Brite, gerente de Relações Públicas da Publicidade do TJMG, representando o Dr. Wagner Wilson Ferreira, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, coordenador da Orquestra Jovem e do Coral Infanto-Juvenil do TJMG. Pois não, dez minutos. Obrigado pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Obrigada pelo convite. O desembargador Wagner pediu que nós viéssemos representá-lo. Ele é o coordenador da Orquestra Jovem e do Coral Infanto-Juvenil do TJ, que já existe há mais de 12 anos. E por que a gente está aqui numa reunião que trata de comemorações natalinas? Porque há dez anos, esse é o décimo ano, o Tribunal realiza, todo mês de dezembro, com apoio da CEMIG também, a Cantata de Natal. A Cantata de Natal, ela coroa um trabalho que é feito ao longo do ano com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. É um trabalho de inclusão social que vem sendo feito. E a Cantata, a gente fala, que é o auge do trabalho que é feito com as crianças, com esses jovens. Essas crianças, elas têm aula de música, aula de instrumento, aulas de inglês, têm o apoio do tribunal para poder levá-las até lá e ter esses cursos. E ele contribui para a formação delas. Muitos dos jovens das crianças que passam por lá são hoje músicos formados pela escola, pela Federal, pela UENG, e voltam como professores das crianças que entram. É uma escola de formação e formação permanente. A Cantata, ela vai ocorrer pela segunda vez esse ano no prédio do IEFA, como a Ana Carolina colocou, agora há pouco. Então, ela vai acontecer amanhã. Todos estão convidados para participar lá com a gente. É um espetáculo muito bonito. A gente vai ter lá cerca de 300 crianças e jovens com coral, com instrumentos, com dança, um espetáculo preparado com todo carinho. Enfim, para nós é um prazer poder participar do Natal dessa forma e, principalmente, contribuir para a sociedade por meio da formação e da educação dessas crianças. Muito obrigada. Muito obrigado pela vinda, pela presença, por estar contribuindo conosco aqui também. E nós vamos agradecer. Gostaria de passar a palavra agora ao nosso presidente da Associação Mineira de Papais Noéis e Personagens, Natalino Grande, Mário de Assis. Pois não, Mário? Boa tarde a todos. Boa tarde a Minas Gerais. Boa tarde, Brasil, porque tem dezenas de Papais Noéis nos assistindo. De bom, todos bem-vindos. Pela internet, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Joinville, Blumenau. Estão todos nos assistindo. De bom, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pelo carinho. Pela TV Assembleia. Maria Elvira, você tem 3 mil Papais Noéis, Papais Noéis, 3 mil e um, 3 mil e dois, 3 mil e três, 3 mil e quatro, 3 mil e cinco. Deputado, e o meio, o meu netinho que está ali. Então, deputado, sobrou tempo de cada um que eu vou precisar dele. Porque é difícil. Nós temos aqui, deputada Maria Elvira, você que foi minha madrinha desde o início, eu conheci a sua casa, conheci a casa do Dr. Prata Neto, estive presente com você em muitas jornadas, e talvez a memória não te ajudou a lembrar que, muitas vezes, eu pedi a você dinheiro para comprar bala para as crianças carentes, os drogados, que hoje, graças a Deus, não são tanto quanto eram, no restaurante popular, apoiado pelo meu amigo, Garçom, um artista de primeira excelência, o Gleitson de Paula. A gente é um, não é? 29 anos que nós idealizamos e mantemos aquele almoço natalino no restaurante popular de Belo Horizonte sem nenhum centavo governamental. Ação voluntária, 100% voluntária, e hoje, mesmo que nós queiramos acabar com ele, nós não conseguimos, Gleitson, porque ele caiu na graça do povo e de Deus, assim como a casa da Maria Elvira. A casa da Maria Elvira entrava no cronograma da prefeitura. As pessoas, as rádios noticiavam, nesse feriado, nesse dia tal, tem visitação à casa da deputada Maria Elvira, que alegria, não é? E a gente ia, e abusava, ia com gado. Grupos de congados iam visitar. A Maria Elvira, às vezes, estava fazendo uma reunião política, paravam lá, dois, três ônibus de congadeiros, e a gente ficava num dilema danado, não é? Mas, deputada Maria Elvira, eu quero falar do Natal da magia. O Natal do Rô, 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 todo mundo conhece. Tem um sermão do Padre Zezinho maravilhoso, busquem ele. O Padre Zezinho fala, Rô, Rô, Rô. Vocês querem ouvir Papai Noel? Vocês vão ouvir o Rô, Rô, Rô. Mas, se for Jesus, ele não vai falar Rô, 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 não. Ele vai perguntar, cadê o novo? Jesus não vai perguntar, falar Rô, Rô, Rô. E o novo deputado Mauro Tramonte não é o partido político, não. O novo? Alguém pode aí dizer qual é o novo de Jesus? Não? É. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele vai perguntar para os papais noéis, para os empresários, para os deputados, para os professores, como eu fiz, Maria Elvira, nos últimos anos, e você testemunha disso, o Mauro Tramonte noticiava lá, ah, Mário de Assis visitou uma escola que o muro caiu na cabeça do menino. esse Mário de Assis está implicando porque a escola está sem professor de matemática. Esses anos todos que eu tive parceiro da Maria Elvira foi sendo um Papai Noel diferente. Eu não fui o Papai Noel do shopping. Eu fui aquele Papai Noel que foi a luta, que idealizou o almoço no restaurante popular e que fazia vaquinha, pegava o décimo terceiro dele, da sua esposa, a mesada dos filhos, batia lá com o Pires na deputada Maria Elvira para poder comprar balas e guloseimas para dar aos meninos. Hoje são tantos presentes, não é, Gleitson? Claro. Será que nós estamos ao vivo? Não chega aí. Daqui a pouco eu passo a palavra para você. Pode ser? Aí você fala naquele microfone ali, por gentileza. Está bom? Eu vou acelerar para vocês também participarem. Aí, no carrinho, no percurso, eu encontro um empresário maravilhoso, o Luiz, que está aqui. O Luiz tem charretes iguais às da rainha da Inglaterra. E ele resolveu fazer, como o pai dele fazia, Papai Noel para os pobres. Ele pegou aquela charretes, é carruagem? Carruagem. Caríssima. Aqueles cavalos maravilhosos. e falou, Papai Noel, eu vou te colocar e vou levar você para o restaurante popular desde que você deixe as crianças pobres subirem na carruagem. E elas sobem como se fossem damas inglesas, suíças. E eu acho bonitinho que aquela menininha de situação de risco, o ano passado, três irmãzinhas subiram e eu olhei, elas estavam descalças. Eu falei, olha, não tem sapato. Elas tiraram o chinelinho, colocaram pertinho da charretinha, da carruagem para poder subir. Que coisa mais linda. A educação está vencendo, deputada. Quero falar dos meus Papais Noéis com muita alegria. O Papai Noel Ronaldo. Com muita alegria. O Papai Noel Guilherme Marra, dançarino. O deputado pede para preparar um funk natalino para que ele possa dar uns passados. Tem funk natalino aí, nosso operador? Busque aí no YouTube um funk natalino que ele vai dançar para a gente. O meu irmão mais velho, Papai Noel Marco Antônio, irmão de sangue, irmão de luta, irmão de fé. E um servidor público que eu encontrei este ano. O Davi, Papai Noel Davi. Como é que eu localizei o Davi? O Guilherme me deu alegria, como centenas de Papais Noéis por aí falam onde te sigo e vestem como eu visto civilmente que eu ando de suspensório, eu só ando blusa vermelha, no shopping me chamam de capitalista, na rua me chamam de comunista, o povo enlouqueceu. E aí eu encontrei o Davi, eu precisava de uma certidão. Fui no setor, ah, não é aqui não, você vai ali, pega o índice cadastral, entrei na fila do índice cadastral, não, não é aqui não, você tem que pegar primeiro uma procuração da sua sogra, meu amigo, eu quero o índice cadastral do imóvel da minha sogra que morreu. Ele escutou isso e foi lá e buscou e falou assim, vem cá, não é o meu setor não, mas eu vou virar o computador aqui, vou pegar o índice cadastral para você, espera aí, eu já vou providenciar o acesso. ele como servidor público se apresentou a servir, pronto para servir. Eu falei, espera aí, você é o Papai Noel, ele, você é um Papai Noel. De março para cá ele virou o Papai Noel. Uma revelação que eu faço, e esse ano nós estamos com um grupo com 80 Papais Noéis, alô, CEMIG, alô, entidades, nós queremos fazer o encontro nacional de Papais Noéis aqui. Já temos 80 pré-inscrições, entre elas, três internacionais. Nós precisamos muito do apoio da CEMIG. Nós não temos asas para voar tão alto, mas precisamos de asas, a CEMIG tem. Vai ser um prazer, mas primeiro você tem que conversar com o pessoal da Secretaria de Cultura. Já está conversado, o Leônidas, já está conversado. E depois entrega para a Rana, que a Rana é rapidíssima. Que bom, que bom. Então, nós vamos fazer esse encontro, porque eu não sei se vocês sabem, talvez, alô, crianças que estão ouvindo, vocês vão ficar sabendo de uma coisa agora. papai noel toma remédio, papai noel faz pipi, papai noel alimenta. Geralmente, o papai noel é um idoso, geralmente, muito simpático, muito educado, e que trabalham em shopping centers sem nenhuma política pública para atendê-los. eu pude presenciar lá no Rio, no encontro onde eu fui agraciado e condecorado como terceiro papai noel do Brasil, eles notaram em mim que estava nascendo um papai noel sindicalista, porque eles temiam a direção dos shoppings. E eu esbravejei e não deixei a direção do shopping fazer deles de gato e sapato. não olhem para as pernas das mulheres, não olhem os peitos das mães, não sentem as crianças no colo, é assim que nos tratam, nós somos pais, nós somos avós, alguns casos bisavós, nós queremos respeito, nós queremos dar bons conselhos e assim fazemos. Ô tempinho, eu tenho um sininho para você, então, nós queremos dar bons conselhos, queremos ser úteis à sociedade, mas queremos que os shoppings nos compreendam, porque nós aquecemos também o mercado. Eu não trabalho para shopping, eu sou papai noel da magia, Maria Elvira sabe disso, que eu ando pela rua acordando mendigos, esse sininho aqui, na rua da Bahia, às vezes, seis horas da manhã, eu... cadê sua família? E ele acorda e me fala que o pai mora lá em Alagoas ou lá em Pernambuco, vamos ligar para o seu pai, para a sua mãe? Seu José, eu estou com alguém que ama o senhor aqui, se o senhor me atende no vídeo, eu ligo e ponho o filho para falar com o pai. Isso é magia. Crianças no restaurante popular, 29 anos, deputado, prepara aí, 30 anos, eu quero uma grande homenagem para esse almoço natalino, que tem reconhecimento internacional. Quem me chamou para esse almoço foi o doutor Célio de Castro, quando me apresentou o Hebert de Souza, o nosso saudoso Betinho. Betinho, o Célio me apresentou assim, esse Papai Noel canta nas escolas. E o Betinho... Eu realmente é a idade. Na minha fala, eu esqueci de citar esse almoço seu, sempre foi uma coisa muito importante que eu sempre adivinei muito. Que bom. Então, o Hebert de Souza, o Betinho, que é referência internacional, falou comigo assim, você então vai para o meu almoço, que a Prefeitura de Belo Horizonte vai fazer. O Célio de Castro era vice do patroço. e nós fomos fazer e lá eu conheci o Gleidson, pioneiro, junto comigo. E hoje a gente vê que quando o almoço acontece, me ligam do Japão, da Alemanha, da Finlândia, da Lapônia, aonde a nora do meu irmão Marco Antônio mora, uma mamãe noela linda, Maria Mátila. Então, essas as questões. Ainda não somos Gramado, Maria Elvira. Ainda não somos Gramado. Muito longe disso. Mas eu tive a honra de receber da Prefeitura Municipal de Gramado o convite para o último setembro. Eu representar os Papais Noéis de Gramado em um almoço, um jantar que ela fez aqui. Foi eu e minha filha, Natália. Eu perguntei, vocês têm tantos Papais Noéis? Por que eu? Porque o senhor é divertido, o senhor brinca, o senhor é um Papai Noel. Então, Minas Gerais hoje, graças a sua iniciativa, deputada Maria Elvira, talvez a gente não saiba como é que começou. A gente vê os efeitos. Itabirito está com o Natal maravilhoso. É o Natal iluminado de Itabirito. Ouro Preto, ano passado, foi um show. Várias cidades de Minas Gerais hoje tomaram a iniciativa. Eu estou em Itabirito de sexta a domingo. Por favor, vamos lá. Maria Elvira também, sempre Maria Elvira, porque eu sou fã dela. Maria Elvira falou do Advento. O Advento, para quem não sabe, é o tempo que o povo hebreu esperava pelo Salvador. e Maria gerou Cristo em pleno Advento. Imaginem vocês, dois mil e vinte e três anos atrás, uma mulher linda, escolhida por Deus, com um homem paciente, tolerante, mulher grávida, é acordada por um anjo que disse para ela, fuja, porque querem matar o Salvador. Maria pegou um burrinho ao lado de seu parceiro José, atravessou um deserto, e Maria Elvira, como defensora das mulheres, eterna defensora das mulheres, sabe que Maria estava sentindo contração, dor, medo, insegurança, fugindo de um tirano, precisando de um teto para abrigar e gerar o seu filho. Passou-se dois mil e vinte e três anos depois. Essa mesma gente que expulsou Maria, José e menino Jesus, continua em guerra se matando lá. Eles estão se matando. E até hoje, deputado Mauro Tramonte, as mães não têm um teto para pôr seus filhos aqui. Não têm um lar não têm um emprego, não têm condições de saúde. Estão ganhando neném sem rádio patrulha porque não fizeram pré-natal. E nós, Papais Noé, sabemos disso e andamos dizendo isso. Somos conselheiros. Somos conselheiros da sociedade. O dinheirinho que a gente ganha no shopping, que não é tanto, mas também não é tão pouco. Eu falei outro dia na imprensa que um Papai Noel preguiçoso ganha 13 a 15 mil reais. E um Papai Noel mais audacioso ganha de 20 a 30. Esse dinheiro é diluído o ano inteiro para quê? Para comprar remédio, para poder comprar um pouquinho de alimento a mais. dificilmente o Papai Noel fica com aquele dinheiro para o luxo dele. Tem políticas públicas aqui que o deputado Mauro Tramonte citou. Uma banda de música, um congado, pode comprar o seu fardamento com o dinheiro da cultura. Nós, Papais Noé, temos que comprar a nossa roupinha, fazer a prestação. e visitamos presídios, asilos, abrigos, escolas, hospitais. Esse ano, eu visitei Santa Casa, visitei o Hospital das Clínicas, e o governo não tem uma política pública que nos garanta o poder comprar esse fardamento. É um fardamento que leva alegria. Então, estavam sozinhos, agora não vão estar, não. O Mário de Assis, educador, que contribuiu por muitos anos com a educação, vai continuar lutando, fazendo críticas se necessárias. Eu tenho mais de 200 audiências públicas nesta casa como educador. Agora, eu quero ter sempre como um bom conselheiro da sociedade, como um bom mestre, um bom amigo. Eu não podia deixar de falar que Papai Noel não vai fazer o América voltar para a primeira divisão. Não foi Papai Noel que fez o cruzeiro subir. Não foi Papai Noel que deu título nem bonequinho chamado Hulk para o Atlético. Foi o esforço daqueles atletas ou a preguiça deles. O Atlético hoje é reconhecido pelo esforço, mas pagou pela preguiça. Então, não é milagre, não. e eu quero muito assim que a piedade e o Altamiro levantem ali. Por favor. Estes aí estão sendo recompensados por uma luta que nós travamos por 25 anos aqui na Assembleia Legislativa, que foi a efetivação através da Lei 100 e a aposentadoria deles. a Lei 100 foi decretada inconstitucional. Viemos para a Assembleia e falamos que não é justo. Elas pagaram a Previdência até por orientação de Dom Luciano Mendes de Almeida e agora têm o direito de usar a Previdência. E nós conseguimos, graças à Assembleia Legislativa, deputado, a quem eu agradeço, agradeço ao deputado Antônio Carlos Arantes, ao ex-deputado João Leite, ao deputado Arley Santiago, ao deputado Gustavo Valadares, que esteve... Duarte Bechir, como eu posso deixar de agradecer o Duarte Bechir? E agora eu quero agradecer ao deputado Mauro Tramonte também, porque a lei que garante a elas o direito de continuarem na Previdência do Estado vence agora dia 31 de dezembro. E o deputado Gustavo Valadares, a pedido do Papai Noel, já encaminhou o projeto para essa casa que precisa ser aprovado. Faltam mil pessoas, das 98 mil, nós conseguimos aposentar 70 mil. E, infelizmente, a intransigência sindical impediu que as demais fossem aposentadas. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado, deputado Mauro Tramonte, muito obrigado ao seu gabinete todo que empenhou, e eu busco apoio mesmo para que essa associação exista de fato. Quem quiser ver o bom velhinho aqui, nós temos Papai Noel do Shopping Oi, nós temos Papai Noel do Hotel Fazenda Tauá, em Caeté, nós temos demais, Papai Noel artístico de Ibirité, e temos o Ronaldo. E esse bom velhinho aqui vai estar na Galeria Ouvidor, porque lá é mais do que um comércio, a Galeria Ouvidor caminha agora para 60 anos. O primeiro shopping de Minas Gerais fará 60 anos de atividade. E na Galeria do Ouvidor, eles não têm aquele shopping rigoroso, não. Eu tenho mais um ou dois minutos? O que eu chamo de shopping rigoroso? Lá no restaurante popular, por diversas vezes, eu encontrei demandas sociais e pude ajudar a resolver. Não existiam políticas públicas. Era gravidez na adolescência e a menininha chegava nos dias de ganhar neném e não tinha nenhum enxovalzinho. Grupos de mães se organizavam e faziam com retalhos, enxovalzinhos e o Papai Noel distribuía. Uma determinada vez, uma criança me deu três pedrinhas de crack, porque lá é tanto presente, tanta festa, tanta música. Quando eu me espantei com aquilo que eu não conhecia, ela falou feche a mão Papai Noel, senão a guarda municipal me tira daqui e está muito bom. Eu, assustado com aquilo, falei, poxa vida, aquilo que eu recebi por confissão, eu devo saber bem menos daquele que nunca soube, assim disse Santo Agostinho. Então, a gente para com essas demandas. Se isso acontece, o ano atrasado, um pai chicoteou literalmente um filho com as costas todas chicoteadas, eu e minha esposa encontramos, ele estava dormindo na beira do presente, eu olhei os pés da mãe, muito bem feita a unha, uma morena muito bonita, eu falei, não são moradores de rua. Dei a mão, toquei o sininho, ela olhou com aquela cara de choro, eu falei, sua noite foi horrível, né? E ela começou a chorar, eu sem saber do que se tratava, falei, Deus mandou te dar um dia maravilhoso. Você levanta, rapaz, você vai ser ajudante do Papai Noel e você vai ser a Mamãe Noel. E ela me contou que o marido chicoteou ele e ela a noite toda e ela estava foradida. Se isso acontece num shopping, o gerente vai falar, não se meta nisso que isso não é problema do shopping. Eles acertam. Ele não é, o shopping não é lugar de um movimento social. Como eu sou um Papai Noel, além do ro-ro-ro, da magia, eu imediatamente conduzi ela a uma autoridade para que providências fossem tomadas. Então, é isso. Tem a diferença, tem o Papai Noel que faz o ro-ro-ro e a magia. Enfim, então, vamos lá. A Galeria Ouvidor me permite fazer essa magia. Eu quero agradecer o Walter. Eu entro cantando lá. O Natal chegou, nasce o salvado. O Natal chegou, nasce o salvado. O Natal chegou, nasce o salvado. Glória a Deus. O Natal chegou, nasce o salvado. Deputado, o meu Papai Noel pode dançar? O meu Papai Noel pode dançar? Não tem funk. Ah, não tem o funk. Ah, meu Deus. Então, por favor, a gente traz o funk. Entra na página dele, que vocês vão ver que coisa maravilhosa. O Papai Noel dançarino, brincalhão. E, assim, todo mundo que liga, todo mundo que passa a mensagem para quaisquer dos meus Papais Noéis, é dever deles responder. Nem que seja janeiro adentro, fevereiro, março, abril, mas vai responder. Qualquer criança que ligar para um Papai Noel, enquanto eu estiver conduzindo e presidindo essa associação, fica determinado e responda essa criança. Seja por vídeo, seja por mensagem, seja por áudio. Não deixem ninguém sem responder. Nem que seja para dizer um não gostoso. Luiz, muito obrigado por sua bondade. Agradeço a sua esposa. Gleison, muito obrigado. Piedade, Altamiro, muito obrigado. Meus Papais Noéis, muito obrigado. Nós vamos fazer, de fato, uma escola geradora do último emprego. O presidente Lula foi reconhecido no mundo inteiro e é pela criação do primeiro emprego. E esse bom velhinho ao lado de vocês vai assumir essa responsabilidade que não pertence a um cidadão, mas a toda a sociedade que é a garantia do último emprego. O Papai Noel é um sustentáculo de muitas famílias. Não sei ainda, mas eu acredito que no Brasil existam mais de 5 mil Papais Noéis. Acredito que em Minas Gerais, cada cidade tem um. Existe um número considerável de Papais Noéis, Mamães Noéis, Noeletes, Duendes, Palhaços, Doutores Palhaços de Belo Horizonte, Doutores Palhaços do Amor. Vamos embora, vamos embora que nós temos uma missão. Levar alegria, levar a paz, dar bons conselhos e fazer o nosso, quando houver um abuso e quando houver alegria nós vamos fazer o Ho, Ho, Ho! Muito obrigado, Mário. Muito obrigado. Está aí, Deão. Inclusive, Mário, você estava falando desse almoço aqui, eu gostaria de dizer aqui que a Prefeitura de BH, ela já está fazendo a campanha de presentes para almoço de Natal e restaurante popular também. Então, ela inicia a campanha de arrecadação de presentes para mais essa edição de almoço aqui. Arrecadará brinquedos, guloseimas, material escolar, essas doações para não ser recebidas junto à Prefeitura. E no dia 25 será feito esse almoço, essas doações aí. Então, eu acho que é bom dar um destaque para isso aqui. Falar em Prefeitura, o Gilberto Costa, que é o diretor-presidente da Belo Tour, pediu para dar um recado, ele terei que pedir licença devido ao outro compromisso, mas fizemos questão de participar para demonstrar nosso respeito e admiração pelo trabalho que está sendo desenvolvido e pelo apoio sempre do senhor deputado Mauro Tramonte. Aproveito para deixar um abraço aos deputados e parabenizo pela iniciativa. A Prefeitura de Belo Horizonte, através da Belo Tour, acredita no potencial do setor de eventos e nos últimos anos teve mais de 10 edições de um edital de fomento a eventos com potencial turístico, com investimento de cerca de 8 milhões por ano, tendo também o Natal como eventos contemplados. Então, está parabenizando também a Secretaria do Estado de Cultura e a CEMIG e todos os dispositivos em nome deles lá da Belo Tour. Grande abraço a todos. O senhor gostaria de falar alguma coisa? Por favor, ali, o senhor falar o seu nome completo e a identidade que... Qual entidade pertence? É o seguinte, eu vou te dar cinco minutos, por favor. Precisa não, só o nome dele. O nome já é suficiente para poder identificá-lo depois junto ao... Gladson de Paula não está funcionando não, está? Está. Então está. Gladson de Paula, seu ator, família do garçom. é uma instituição, associação família do garçom, a gente lida com esse trabalho na rua, esse teatro alternativo, que as pessoas não podem estar vinculadas a ela e a arte vai até as pessoas na rua. O que eu tenho que falar é muito breve. Você tem fãs que você não conhece, mas estou apresentando aqui por conta da sua sensibilidade. Eu fiquei, de fato, emocionado, eu acho que o amor, às vezes, ele é inconveniente, porque eu venho fazendo coisas inconvenientes na minha vida toda, que é ter personagens que abraçam pessoas na rua. Isso é um pouco improvável e chega a ser até assustador, tem que ter uma dinâmica para poder chegar perto dessas pessoas, ter coragem de abraçar. As pessoas estão aptas ao abraço já. Eu fiquei entusiasmado para defender o Mário quando ele estava falando da questão do comércio. Os papai noés vão aquecer o comércio, vai vender bastante, vai gerar muitos impostos, e o deputado Mauro Tramonte, juntamente com as pessoas da Assembleia, vão destinar esses impostos para tirar as pessoas do anonimato, essas crianças que estão ali. Eu sou uma criança que não teve presente de Natal, por isso que eu sou assim, sabe, Mauro? É assim, meio estranho, mas é uma vontade absurda de amar, e eu acho que o sofrimento faz poesia, mas a gente não quer fazer poesia com sofrimento, a gente quer ver mesmo pessoas felizes. É defender o Mário, ele está falando, vender bastante, destinar impostos, e fazer com que os impostos cheguem às crianças, que o Natal, ele vai reverberando, e todo mundo tenha essa condição de chegar perto do Natal. Engraçado, que eu estou tremendo aqui igual o Varar Verde, é como se eu não tivesse costume com esse microfone, porque eu estou falando de amor, e a gente perde, parece que não é o meu coração que está falando, não sou eu, não tem nenhuma racionalidade aqui. Só temos a vontade de que as pessoas, que os Papai Noéis, eles sejam vistos e respeitados realmente para que eles vieram. É bom entender que nós temos muito 90 anos para viver nessa existência precária aqui. Então, cada minuto da nossa vida que seja, é como se fosse o último, prontos a abraçar. Ô, Mário, gratidão, meu irmão, por tudo. São 29 anos de restaurante popular, antes até era na Praça da Estação e no Parque Municipal, banquejo para a população de rua, eu com os personagens lá atuando. Ô, Tramonte, obrigado, você deixou falar, menino. Muito obrigado mesmo. Aqui é a casa do povo, é a casa para falar, pode ficar à vontade. Eventualmente, vai aparecer algumas pessoas assim, desconexas do processo e vão ficar assim, eu quero falar de amor, eu quero gritar, eu quero abraçar, e é isso. Nada mais a não ser defender o Papai Noel, que gere muitos impostos e que a lei de incentivo, o meu chará de Paula, Leônides é meu amigo, eu fui primeiro conselheiro de cultura de Belo Horizonte da Regional Norte, naquela implementação, o Leônidas era, e a gente tinha uma paixão ali, essa vontade louca de abraçar. Gratidão, muito obrigado, que Deus te abençoe, viva o Papai Noel. Cadê a Creuza, não pode falar um oi aí, não? Obrigado pela sua sinceridade. Desculpa, Tramonte, desculpa, o Mário me lembrou de uma coisa, eu acho importante, porque, em sendo assim, é só para encerrar. Menino, já está bom, Gózinho? Não imagino. Ainda não. Você está rindo, Você faz um favor para mim? Faz. É por trás, você não pode ser como eu dar para os meninos, você está rindo, faz favor. Aí, fala assim, o Jorge, pega o Guilherme, o Deus, é cantor, vai dar a vizinha, ele diz, faz favor, vamos ter uma criança, faz demais da coisa, e lembrar, que é isso, é o que deriva todos os homens, e o posto das meninas, é o que é o que é que não tinha os meninos, vamos, me dar a ver, se modernizar, eu acho que não é o que é. Está aí, cultura, teatro, teatro, porta a porta, Jorge Creuza, é isso? Jorge Creuza. Os sentidos pedem algo mais da vida, nossa existência deve se justificar com a distribuição de amores absurdos, se quer mais amor, peça, se você tiver muito amor, distribua, e terá mais amor ainda, abra a porta do seu coração, procura estratégia para uma sociedade melhor para todos, teatro é uma das ferramentas que aproxima pessoas que buscam compartilhar, e a arte é o retrato eterno do amor. Parabéns. Gostaria de chamar aqui o Guilherme Marra, por favor, Guilherme, Papai Noel, Guilherme, vai ali, cinco minutos, Guilherme, por favor. Vou aumentar aqui um pouquinho, agora melhorou. Em nome do Mauro Tramonte, eu cumprimento a mesa presente. Meu nome é Guilherme Marra, eu sou formado em artes cênicas, sou ator, diretor e produtor profissional, tenho projetos na Lei Rouanet, que agora voltou a ler a Rouanet, antigamente era a Lei de Científica à Cultura, e trabalho com crianças e jovens. Tenho dinheiro através de captação da CEMIG, de outras empresas, através do fundo do idoso e da criança. Sou de BH, moro há 19 anos em Imbirité, e virei Papai Noel graças ao Mário, porque eu tinha raiva de Papai Noel. Por quê? Eu, quando criança, eu colocava o sapato na janela e nunca ganhei presentes. E meu pai falava, menino, deixa de ser besta, isso não existe. Aí eu tomava raiva, porque eu colocava sapatos e não ganhava presentes. Um dia, eu vi na TV, vi o Mário no restaurante popular, que eu falei, eu quero ser Papai Noel solidário, eu não quero ser Papai Noel de shopping. E até hoje, tem 19 anos, esse ano completo, 19 anos que eu sou Papai Noel profissional, mas eu não ganho dinheiro para tirar fotos. Quando as empresas me chamam, falam, eu preciso do Papai Noel para ganhar, pagar, eu não sou contra quem faz. Mas tem seis anos que eu sou Papai Noel de Brumadinho, comecei lá antes da tragédia da Vale, numa comunidade chamada São José do Paropeba. São 14 comunidades com quatro quilombos. É uma comunidade que fica tão distante do centro de Brumadinho, que, infelizmente, tudo que acontece em Brumadinho só vai para o centro. Mas por que eu virei Papai Noel lá? Brumadinho faz uma cidade linda do Papai Noel, o prefeito lá gasta um milhão, até a comunidade acha um exagero, porque não é tão bonita como BH, mas cada um faz o que quer. Mas essa comunidade, essas 14 comunidades, não conseguem ir ao centro. Por quê? O ônibus passa lá só duas vezes ao dia, de manhã e à tarde. E a maioria das pessoas não tem carro. E da comunidade São José do Paropeba até o centro de Brumadinho são 45 minutos de carro. Então, já tem seis anos, agora, dia 16, eu estou lá, eu fico o dia inteiro na comunidade. E o que eu faço? Como eu gasto muito dinheiro com as vestimentas, que eu inspiro no Mário, sai caro. A minha barba não é natural, vem da Record, eu comprei lá da Record, tive que comprar. A cola, o cinto, é tudo caro. Então, as empresas começaram a falar, você é um Papai Noel engraçado, diferente. Então, o que eu faço? O cachê que as empresas me pagam, eu compro cesta básica, alimentos e brinquedos para doar lá em Brumadinho. Há dois anos atrás, eu consegui doar 3.500 para o Vale de Aquitinhonha e ajudo as minhas comunidades carentes de Birité. Porque eu sempre choro, quando eu recebo uma carta, a criança está me pedindo uma coxa de frango para comer sozinho ou uma lasanha. Essas são as cartas que eu recebo e guardo até hoje. E, referente à cultura, eu peço ao secretário para facilitar. Por quê? Como eu escrevo muitos projetos, por exemplo, vou dar um grande exemplo, a lei Paulo Gustavo e o de Blenck. A maioria dos artistas não conseguiu escrever na lei Paulo Gustavo. Por quê? Subiu para o sistema prosas, é um sistema muito difícil, eu até falo que é mais difícil que a lei Rouanet. Então, até para nós que escrevemos projetos culturais, está muito complicado. Eu acho que tem que ouvir nós da ponta. principalmente nós que trabalhamos lá no meio da roça. É bonito o Brumadinho fazer o Natal Solidário no centro, mas quem vai frequentar lá é só quem mora no centro. E as 14 comunidades? E os 4 quilômetros que existem lá? Inclusive, até o nosso secretário mora em Brumadinho, ele mora lá em Casa Branca. Quero convidar ele para conhecer lá, nessa comunidade, ter uma igreja de 300 anos. É a mais velha de Brumadinho que ainda não foi tombada. E a outra que é mais nova foi. Então, sempre eu estou lá no dia das crianças fazendo campanha. Isso, até hoje, não foi tombada, isso está caindo. Nós chamamos a Arquidiocese lá, eles estão tentando resolver. Então, eu faço isso. Tem 19 anos. Foi, tem uma reforma bonita. Mas Maria Ovilha está precisando, está voltando a cair, infelizmente. Então, eu uso a imagem do Papai Noel. Hoje eu tenho a alegria de ser Papai Noel. E, principalmente, eu aproveito agora. Quando a empresa fala, eu quero que você vá na minha loja fazer um vídeo, eu cobro. Por quê? Com esse dinheiro, eu compro materiais escolares que as crianças me pedem, me pedem muitas bíblias e me pedem alimentos. Então, como que o Papai Noel vai ajudar essas famílias e não vai ter condições? Então, cria-se também uma premiação. Agora, eu vou falar com meus Papai Noel de mais de 60 anos. Eles são aposentados, não vale a pena este MEI, para que eles vão pagar 80 anos, 80 reais por mês, para aposentar, sendo que já são aposentados. E nem conseguem. E não conseguem. E quando as pessoas vão contratar, eles não têm notas fiscais. Então, vamos fazer um edital com premiações, assim como faz com a Folia de Reis, com o Mestre de Congado, com o Artista. Vamos fazer uma premiação para o Papai Noel, porque ele vai ganhar esse dinheiro, não tem que ter dor de cabeça para conseguir nota fiscal, porque ele é aposentado. Então, eu estou aqui para representar os menos favorecidos. Eu sou o Papai Noel daqueles que moram lá no Quilombos, daqueles que moram na favela e que não têm dinheiro de ir no shopping para pagar 50 reais para tirar foto com o Papai Noel. Por isso que eu comecei. Eu tenho a minha equipe ali, eu tenho a mamãe Noel, doentes, eu tenho um cenário aonde que eu vou no meio do mato, lá em Brumadinho, o pessoal fala, o meu sonho era tirar foto com o Papai Noel, mas eu não consigo em BH, que é caro a passagem, eu não consigo na Praça da Liberdade, que é caro, e não consigo ir no centro de Brumadinho, porque se eu for, eu não consigo voltar. Então, vão olhar para essas comunidades carentes, porque eu falo que quando tem política, na época da eleição, sim, os outros candidatos parecem todas nas 14 comunidades pedindo voto, mas quando precisam fazer a ação social e cultural, nós vamos atrás deles, infelizmente, eles fecham as costas para nós. Muito obrigado a todos, um Feliz Natal e um Feliz 2024! Muito bem, obrigado, viu? Valeu, Guilherme. Obrigado, presidente. Grande abraço, obrigado. Deputado. Aproveitando para agradecer aqui, então, também, a todos aí que vieram aqui, o Papai Noel. Eu quero só uma autorização do senhor, deputado, para que eu chame a Mamãe Noel, para que possa agraciar a todos, inclusive os convidados com a medalhinha da Sagrada Família. Nossa, muito bom estar aí. Pois não, fique à vontade. e quero só lembrar aqui que a fala do Guilherme foi muito importante, porque a maioria dos papais noéis são aposentados e outros, inclusive, por invalidez. Eles não podem abrir um AMEI que eles perdem a aposentadoria deles. Então, é preciso de fazer isso, que uma premiação, um reconhecimento disso. Não sei se a nossa associação vai se tornar um sindicato, coisa que eu tenho restrições, não sei se vai se tornar uma associação ou uma cooperativa. E aí, poderia fazer o repasse. O aposentado por invalidez não pode ter outra profissão. Ele tem que ganhar mal até morrer. Até morrer. Essa é a grande realidade. e criar também políticas humanistas. É aquilo que eu falei, Papai Noel precisa de fazer xixi e a jornada é longa. Eu tenho casos de Papais Noéis trabalhando de 10 da manhã às 10 da noite, sem um intervalo, sem tempo para almoçar, sem tempo para beber água e, quando olha, está caindo, começa fazendo ro-ro-ro na festa, termina falando ai-ai-ai na UPA. Então, é preciso nos chamar para essa discussão, para janeiro adentro, para a gente criar essa política pública e reconheça esses bons velhinhos. Muito bem. Mário, a gente vai trocar uma ideia com a Secretaria de Cultura, com o pessoal aqui para ver a possibilidade disso aí, né, Sérgio? Vamos estudar direitinho como é que poderia fazer uma coisa dessa, se precisa de uma lei, enfim, o que seria necessário? Coloca à disposição, viu, secretário, os dois representantes aqui, eu acho que são válidas para a gente conversar com o subsecretário de Cultura, que é o Igor. Existe toda uma legislação federal que faz essa regulamentação, a gente tem um limite, mas a gente está à disposição para que a gente possa construir alternativas, então, me coloca à disposição, vou passar o contato para os dois, para que a gente possa ter esse contato, viu, deputado? Obrigado. Quero agradecer aqui o Mário, o Ronaldo, o Marcos, o Davi e o Guilherme, os nossos queridos Papais Noéis. Mário Alvira, eu tenho mais cinco minutos, pode ser? Só para dizer o seguinte, primeiro, com relação a essa questão e da dificuldade com computadoras, com fazer projeto, sabe? É que essas dificuldades que vocês estão tendo, isso aí passa por todo mundo. Eu, que, por exemplo, sou muito ruim na área digital, tenho dificuldades, às vezes, eles me pedem assim, no WhatsApp, podia votar em mim para isso? Aí eu vou votar e não consigo, mas não sou só eu, não, muita gente não consegue. Votar, votar para escolher um restaurante, escolher um projeto. Então, viu, Sérgio, é muito necessário que vocês, da Secretaria de Cultura e Turismo e o pessoal de Semig, isso vale para todo mundo, que vocês entendam as dificuldades que as pessoas têm de acesso a essa vida digital. Tem que fazer coisas mais simples, senão o pessoal não dá conta mesmo. E a outra coisa, só por curiosidade, de Tramonte, quando o governador Anastasia era governador, eu tenho que dar esse testemunho. Ele me convidou para levar todos os meus Papai Noéis, com o material todo, definitivamente para Monte Verde, tá? Monte Verde é um distrito de Camanducaia, na divisa com São Paulo, perto de Campo do Jordão. Lá é lindo, eu já passei Natal lá, já fui depois do Natal, mas o que ia acontecer? Os nossos Papai Noéis na verdade estavam indo para São Paulo, porque quem vai lá é o povo de São Paulo. Então, eu não fui, quer dizer, eu segurei, tive muita tentação, né, porque eu adoro Monte Verde, mas não fui porque a minha esperança é que a gente consiga segurar todo esse aparato que a gente tem e mais que quiserem doar para Belo Horizonte, para grande Belo Horizonte, viu? Então, eu queria te contar isso, para você saber disso, que já houve oferta de levar para Monte Verde, mas eu não levei porque eu acho que não pode, eu não quero que saia daqui, tá bom? Obrigada. Obrigado, Maria Elvira. Bem, a presidência agradece aos convidados aí pelas informações prestadas, muito obrigado, carinho de todos. A presidência indaga se alguém deseja aí fazer mais alguma pontuação, alguma coisa. Bem, a presidência... para cá para tirar uma foto, vamos, pode subir daqui a pouco a hora que tem que terminar ou a gente desce aí também. Tá bom. Bom, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os seus trabalhos. Eu queria agradecer de coração, parabenizar o trabalho que vocês fazem. a gente sabe que não é para ganhar dinheiro, é de coração, é de alma, a gente sabe disso, a gente tem certeza que vocês continuem levando essa magia, não a magia de eventos, mas a magia mesmo, sentida do Natal. Porque a gente sempre fala, eu sempre falo, eu achei sempre o Natal uma festa muito injusta. Enquanto muitos pensam na parte espiritual, outros pensam simplesmente na parte material. Uns têm as mesas fartas, outros não têm nada para comer. Muitos ganham presentes maravilhosos, caríssimos, outras crianças não ganham nada, nem um carrinho de brinquedo, nem um pedaço de plástico desse tamanho não conseguem ganhar um carrinho daqueles pequenininhos que a gente ganhava. Desse tamanhinho assim, acho que vocês se lembram que tinha aquelas rodinhas pequenininhas, saía todo momento. Isso era o que a gente podia. Mas, parabéns a todos vocês pelo trabalho que vocês fazem, que eu falo, é muito além do que levar somente brincadeiras e risadas. É coisa de coração que eu tenho certeza disso. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado a todos que estiveram aqui, o pessoal da TV Assembleia, os nossos servidores, a nossa assessoria e estaremos sempre à disposição no nosso gabinete, aqui em cima, no segundo andar, nas comissões que acontecem aqui de gastronomia e turismo, todas as quintas às 16h, até 16h15. Começa às 16h15 e vai até quando for necessário. Então, muito obrigado a todos na mesa também. A gente agradece de coração. Obrigado, gente. Fica com Deus. Bom Natal! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.